O que é essa? Você tá doida? Oi? Você tá doida? Não, pô, porque eu tô passando mal. Eu tô passando mal? Você tá sentando um colo e dois outros? Poxa, eu nem vi, pô, foi mal. Eu não tenho um espaço desse, cara, pra você sentar. Você foi sentar logo no meu colo. Não, pô, porque você tá escondido, pô. Tá aí sentado aí, escondido. Pô, era exatamente isso pra ninguém sentar perto de mim, cara. Mas eu tô... Ai, mas eu tô com dor de cabeça. Desculpa. Desculpa. Tá doida, cara. Peraí, meu Deus. Peraí. Esse bicho aí, eu acho que é meio do chão, né? Não, por que é gay? Tu que deixa? É porque eu tô passando mal, tá ligado? Não, por que é gay? Tu que deixa? Negócio de viado da pôr. Peraí, pra tu ficar me agarrar, é pôr. Eu não curto gay, não, mano. Aí eu comecei a sentar na fita dele, mano. Eu perguntei dele. Tu é quem, mano? Significa... Ele é. Sim. Ele é. Ele é. Great.